Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo sobre termodinâmica, vamos falar sobre a primeira lei, volume de controle, trabalhando com um compressor. Nós temos aqui, no caso de um compressor, o fluido refrigerante R134A entra no compressor adiabático a 100 kPa e menos 7 graus e sai a 1 MPa e 65 graus, sabendo que a vazão é de 1 kg por segundo, determinar a energia requerida pelo compressor. Vamos lembrar aqui o que acontece no compressor, de acordo com a primeira lei. Então, aqui nós podemos, como é um caso de ser um compressor adiabático, o fluxo de calor é zero, não tem variação de energia cinética, pode ser desprezada, não tem variação de energia potencial, também pode ser desprezada, sobra só a entalpia, que seria essa parcela. Então, aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir um diagrama e, desse diagrama, nós vamos colocar aqui as condições que foram estabelecidas através do enunciado. Então, aqui vou construir um diagrama, onde nós temos aqui a entrada dele 100 kPa menos 7 graus. Então, eu vou indicar aqui a linha de pressão, que é 100 kPa. 100 kPa menos 7 graus, consultando a tabela, nós vamos encontrar que ele está na condição de vapor superaquecido. Então, o nosso diagrama aqui é um TV, pressão de 100 kPa nessa linha. aqui nós temos a temperatura de menos 7, onde nós, pela tabela, nós já determinamos que ele é superaquecido e ele vai aumentar ali a sua entalpia, com certeza, onde a pressão passa a ser de 1 mPa, com uma temperatura de 65 graus. Então, aqui nós temos a nossa pressão de 1.000 kPa e aqui ele vai ter uma variação de entalpia. Então, ele vai sair desse ponto e vai chegar aqui nesse outro ponto. Então, aqui seria a entrada, aqui seria a saída. Essa temperatura aqui equivale a 65 graus. Então, com isso, nós vamos lá na tabela para poder analisar o que nós precisamos em termos de entalpia. Então, aqui no ponto 1, nós já sabemos as condições, que é uma pressão de 100 kPa com uma temperatura de menos 7 graus. E aqui na saída, nós temos uma pressão de 1 mPa com uma temperatura de 65 graus. Consultando a tabela, nós vamos encontrar para 100 kPa e essa temperatura de menos 7, nós não vamos encontrar na nossa tabela esses valores, onde nós vamos precisar fazer uma interpolação. E lá na tabela nós encontramos uma temperatura de menos 10 para uma entalpia de 247,49. Uma temperatura de 0 graus, nós vamos encontrar lá uma entalpia de 255,58. Nós queremos para uma temperatura de menos 7 graus. E aqui nós vamos fazer uma interpolação. Interpolando aqui, nós vamos ter menos 7 menos 10 sobre 0 menos menos 10 é igual a H menos 247,49 sobre 255,58 menos 247,49. Nós vamos encontrar a entalpia para esse ponto aqui, H1 de 249,917 kJ por kg. Repetir o procedimento para o ponto 2. Mesma coisa, se nós entrarmos lá na tabela para 1 mPa e uma temperatura de 65 graus, também nós não vamos encontrar o valor da entalpia correspondente e vamos ter que fazer uma interpolação. nós temos lá que 60 graus ele corresponde a uma entalpia de 293,38. Para 70 graus ele corresponde a uma entalpia de 303,85. Nós queremos para 65 graus. E aqui nós vamos repetir o procedimento. 65 menos 60 sobre 70 menos 60 vai ser igual a H menos 293,38 sobre 303,85 menos 293,38. E aqui nós vamos encontrar a entalpia do ponto 2 igual a 298,615 kJ por kg. Então só lembrando que a primeira lei vai ficar desta forma. Menos o Ws ponto é igual a vazão em massa H2 menos H1. Então menos Ws ponto é igual a 1 kg vezes 298,615 menos 249,917. Nós vamos encontrar aqui uma energia necessária para acionar o compressor de 48,698 kW. É exatamente por isso que nós temos esse sinal negativo aqui. Energia necessária para poder acionar esse compressor. O que precisa tomar muito cuidado é sempre com relação a consultar a tabela a saber exatamente quais os valores que você vai buscar e também com relação a interpolação. Porque a aplicação no volume de controle é extremamente simples na resolução desses problemas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. e aí E aí